Eu vim conhecer a realidade que o senhor Laureano Correia Júnior observa todo dia da janela do apartamento dele, que fica de frente para a rua Marechal Deodoro da Fonseca, na esquina, com a Guilherme Vec, uma faixa que foi pintada de preto, uma faixa de pedestre, porque ela vai deixar de ser utilizada, porém a tita já está saindo e as pessoas continuam utilizando isso para cruzar de um lado para o outro da via. Acontece que um pouco antes, no sentido do fluxo dos veículos, foi mudado o local do semáforo e lá não está pintada essa faixa. Alguns até respeitam, outros continuam passando por aqui, seu Laureano, e o senhor já viu algumas situações de risco por aqui. O que preocupa o senhor? O que preocupa são os pedestres que estão atravessando a rua e eles continuam passando e não deveria, então os veículos quase que atropelam. E qual seria a solução? Foi colocar a faixa de segurança ali onde tem o semáforo. O senhor já viu muita situação perigosa aqui? Sim, já vi ontem mesmo, uma senhora grávida estava atravessando a rua, indevidamente, no local aqui que eu estou falando, e quase que foi atropelada. As pessoas continuam, como a gente está vendo na imagem ao fundo, utilizando aquela faixa que era para ser pintada de preto, mas já está parecendo branca de novo. É parecendo branco e como não tem faixa ali debarcando o local para o pedestre, eles continuam passando aqui. Por isso a sugestão é que se tomem uma providência o mais rápido possível para evitar essas situações perigosas por aqui. Ao vivo do Centro da Cidade falou o repórter Sérgio Luiz, jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. A gente faz para você.